Acompanhe agora as emoções do capítulo 47 de Poliana Moça, nesta terça-feira, dia 24 de maio. Luigi não sabe como iniciar um papo com o Song no clube, e foge da garota. Song vai pedir um conselho para Kessia sobre o Luigi. Incomodado de ver Eric com Poliana, João convida Helena para dar uma volta e tomar um sorvete. Formiga fala para Durval que precisa de outro funcionário na padaria e que necessita de um toque feminino. O drone de Iuna colide com Sarah no modo invisível, e um problema acontece. Dona Branca sai de casa no final de semana. De forma misteriosa, André dispara Antônio para ele ficar de olho. João e Helena conversam sobre algo essencial para o relacionamento deles. Roger tenta acertar o drone com a mochila, e os cristais são prejudicados. Policiais chegam ao local através da Sarah. Otto consegue ver Roger com os cristais. Ruth encontra Renato na padaria. Ele a chama para sentar na mesa com ele. Pedro dá a ideia de criar seu próprio clubinho, ao lado de Iuna e Chloe. Otto vai até a casa da mãe cobrar Roger e mostrar as imagens para Gloria do irmão malvado com os cristais. O destino final dos cristais é revelado. Dona Gloria vai até a casa de Marcella e Luisa para desabafar da confusão. E aí Tchau.